É isso aí gente, me chamo Robson Andrade, hoje eu vim trazer pra você não só uma rendazinha extra, mas também uma oportunidade de você ganhar prêmios inacreditáveis, é o famoso Hora do Viva, tá? Você entra lá, se cadastra já através aqui ó, do link no primeiro comentário fixado, gente, já vai tá ali. Você entra, se você quiser ganhar uma rendazinha extra, você também pode ganhar, faz o seu cadastro, tá? E aí depois de terminar o cadastro, se quiser ganhar rendazinha extra, procura ali, como revendedor, que você ganha comissões, né, da empresa também. É importante frisar que você concorre a prêmios, tá? Se os cupons que você vender for premiado, você também é contemplado com o prêmio. É bom ou não é, gente? Então vem, vem pro Hora da Sorte, porque aqui a sua hora vai chegar de verdade.